Cupim que fica desfiando, feito de um jeito um pouco diferente. E pra ficar macio desse jeito, tem um segredo, que eu vou mostrar nesse vídeo. E eu já vou falar agora, um cupim bem feito é melhor que picanha. Primeiro eu comecei tirando só o excesso daquela gordura grossa que tinha por cima. Porque assim vai ajudar a desfiar ainda mais. Só que não pode tirar toda a gordura, porque ela também ajuda a dar o sabor. Depois de deixar a carne no jeito, eu fui preparar o tempero, que é uma manteiga temperada. E como o cupim é uma peça grande e fica bastante tempo no forno, pode caprichar no sal. E aí E o principal segredo pra carne ficar bem macia e desfiando é usar bastante. Papel alumínio, então dá pra embrulhar umas 10, 15 vezes. E o outro segredo é o tempo. Então não pode deixar no fogo muito alto e tem que deixar bastante tempo. Papo de pelo menos umas 4 horas, mas aí depende do tamanho da carne. E pra comer junto, eu resolvi fazer um vinagrete, que eu também uso um ingrediente que muitas pessoas não usam. Que você já vai descobrir. E aí Tchau. E sim, pra dar uma diferenciada, depois que eu coloco todos os ingredientes, eu coloco um pouco de mel. Depois de 4 horas e meia, o resultado final foi esse. Tchau.